Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na Praia Grande, na pousada, e viemos aqui agora fazer um vídeo pra vocês. Eu vou virar ao contrário, pra vocês verem aqui a rua um pouco, aqui embaixo. Agora a gente vai estar descendo as escadas pra levar vocês com a gente, tá? A gravação tá meio escura, porque é noite já, né? Fala oi, amor! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite! Aí a gente vai andar um pouquinho aqui, e a gente quer levar vocês lá embaixo também, na piscina, pra tá vendo um pouco. Ah, tá meio escura a imagem, mas também tá escura aqui fora, a gente tá aqui fora, acabando de chegar. Gente, pegamos o trânsito. Meu Deus do céu, né, amor? É. O trânsito tava demais, gente. A gente gastou umas três horas de viagem, de Jundiaí até a praia. Muito trânsito, e tá um tempo meio de chuva, só que a praia é assim, chove, alivia, sai sol, né? E a gente viemos, porque enjoa ficar em Jundiaí, né? Tô enjoado. Olha aí, pessoal, os prédios aqui da praia. Ó, a paisagem à noite, gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né, que der pra vocês tá vendo. Tem uns prédios. Aí aqui a gente tá no andar de cima, né, que tem a piscina. Olha a piscina lá embaixo, pessoal. Mas a gente vai descer pra tá levando vocês com a gente, tá bom? Vamos fazer o percurso novamente. Nossa. Aqui, pessoal, da pousada onde nós tá na praia, dá dez minutinhos andando, sem ir de carro, entendeu? A pé. Dá dez minutinhos até alto o mar ali, daqui da pousada. É pertinho. Eu acho que a gente pediu umas coisas pra comer, parece que já chegou. E se chegou, vai parar um pouquinho. A gente vai descer as escadas. Quanto tempo que é, amor, da praia? Dez minutos da pousada na praia. Pertinho, né, gente? Mais longe, não. Então, a gente hoje ficou todo confuso, né, gente? Sem saber se vinha por causa do tempo. Tava chovendo, aliás, tá garando, né? Pouquinha coisa, bem fininho. Aqui, ó, gente, piscina. A piscina aí, pessoal. Ali, gente, é o refeitório, né, que a gente toma o café da manhã. Aqui, pra trazer vocês mais um pouquinho aqui atrás, ó, já tem mais quartos, tá vendo? Tá tudo alugado, gente. Só que hoje, tem bastante gente, amanhã vai chegar mais gente. E é gostoso, viu? Aqui é muito bom. Já é a segunda vez, né, que a gente veio pra cá, que a gente veio pra outra vez, que já tem um vídeo aí no canal. E a gente resolveu vir pra cá hoje de novo, né? Aí, ficamos naquela luta, gente. Arrumamos as coisas, tudo que ficamos. Vem e não vai, vai e não vai. Por causa do tempo, né? Ficamos chuvosos, tá? Ah, a gente falou, vambora, né? Vambora, Deus sabe todas as coisas, né? Se a gente tinha um desejo de coração de vinho, tem que vinho, né, gente? Dê no que der, né? É, pessoal, porque se a gente for parar pra analisar o tempo, a gente não pode parar no tempo. Porque a vida é tão curta, né? Deixa eu me sentir um pouquinho aqui. Então, gente... A vida é tão curta e a gente não pode parar no tempo, porque a vida passa depressa demais. Gente, eu vou mostrar pra vocês o seu Dirceu, que é o dono da cruzada. Só um minutinho, que ele vai ligar a luz de LED e diz que clareia mais. E a gente ficou gravando no começo do vídeo e tava escuro. Noite, sim. Então, gente, ele é um amor de pessoa. Quando a gente vem aqui e trata a gente bem. Somos muito bem recebidos, entendeu? Tanto é que a gente voltou. Muito legal. A gente voltou. A gente finíssimo. Olha, gente. Sim. Ele ligou lá a cachoeira da piscina lá, tá vendo? Onde faz o tratamento, né? Da água. Muito gostoso, gente. Olha, gente. Amanhã fazer um solzinho, ó. Cair na piscina. Tomar um solzinho. Na cadeira. Muito bom, né? É gostoso, gente. É muito bom. Né, amor? É, que é gostoso demais. Vira lá, amor. Olha lá o seu Dirceu lá. Olha o seu Dirceu lá. Fala oi, seu Dirceu. Dá um tchauzinho. Dá um oi aí, seu Dirceu, pro pessoal. Olha lá, o seu Dirceu. Oi, moçada. É o dono da... Da pousada. Pousada, gente. Uma pessoa maravilhosa. A gente já veio a segunda vez aqui. Muito bem recebido, graças a Deus. E é isso, gente. Aí amanhã a gente vai ver se tem a praia. A gente sobe na praia pra dar uma gravadinha pra vocês, tá bom? Então é isso aí, gente. Amanhã tem mais, né? E bom feriado pra todos vocês. Tchau, pessoal. Fica com Deus aí. Uma boa noite, um bom final de semana e um ótimo feriado a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.